Bem-vindo de volta ao nosso canal, onde trazemos as últimas atualizações do mundo do futebol. Hoje temos uma notícia emocionante para todos os torcedores do Corinthians. O clube confirmou sua primeira contratação da janela de transferências. É ninguém menos que Matias Rojas. Matias Rojas, o talentoso meio-campista, chega ao Corinthians, agregando suas habilidades e experiência ao time. Em uma entrevista recente, Rojas se abriu sobre a jornada emocional pela qual passou e expressou seu desejo de permanecer no Racing. Em sua despedida do clube argentino, Rojas marcou de falta um dos gols na vitória por 4 a 0 contra o Nublense na Libertadores. Nas últimas semanas, o jogador se envolveu em polêmicas com a torcida e o presidente do Racing, mas disse ter superado tais problemas e revelou que gostaria de ter ficado em Avelaneda. Apesar das lamentações, ele ressaltou estar contente com a transferência para o Timão. É um momento incrivelmente emocionante para mim. Chegar ao Corinthians é um sonho realizado. A paixão e a história deste clube são incomparáveis. Agradeço a oportunidade e darei tudo de mim dentro de campo. O entusiasmo de Rojas é contagiante e é evidente que ele está determinado a causar um impacto positivo no Corinthians. Suas habilidades técnicas e versatilidade o tornam uma adição valiosa para o meio-campo da equipe. Esta contratação marca o início de uma emocionante janela de transferências para o Corinthians, que visa fortalecer seu elenco e competir em alto nível. Os fãs esperavam ansiosamente por novas contratações, e a chegada de Rojas certamente trouxe uma onda de emoção. Mal posso esperar para ver Rojas em ação. Ele é um jogador incrível e acredito que terá um impacto significativo em nossa equipe. O Corinthians é conhecido por sua torcida apaixonada, e Rojas vai se encaixar perfeitamente. Estou emocionado em vê-lo vestir nossas cores. Embora Rojas esteja animado para ingressar no Corinthians, ele também expressou seu carinho por seu clube atual, o Racing. Em um cenário ideal, ele adoraria continuar sua jornada com o Racing. No entanto, ele entende a natureza do esporte e está pronto para abraçar este novo desafio. Então marquei na agenda, corintianos. A chegada de Matias Rojas é apenas o começo de uma nova era emocionante para o seu amado clube. Prepare-se para testemunhar sua mágica em campo e torcer por ele, pois ele vai representar a camisa preta e branca com orgulho. Isso é tudo por enquanto. Mas fique ligado para mais atualizações sobre o Corinthians e sua jornada na próxima temporada. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação para nunca perder as últimas notícias do mundo do futebol. Até a próxima! Continue apoiando seu time favorito e aproveite o belo jogo! Inscreva-se Obrigado.